Olá, o Mídiamax segue com a série de entrevistas com os candidatos a vice-governador de Mato Grosso do Sul. Hoje recebemos aqui Tânia Garebe, que concorre ao lado de André Putinelli pelo MDB. Candidata, seja bem-vinda. A gente sabe que a senhora já concorreu a outros cargos públicos, mas se apresente para o eleitor sul-mato-grossense, quem é Tânia Garebe? Tânia Garebe é uma cirurgiã dentista de profissão, de formação, mas uma profissional atuante na área de assistência social em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, desde 1993. Creio que não tinham nascido ainda. E desde essa época, nós atuamos criando a política de assistência social na capital e no Estado e também no país. Por este trabalho, eu fui três vezes secretária municipal de assistência social do Juvencio, os oito anos do André, e trabalhei com assistência social os dois anos do prefeito Nelson Tradi. Posteriormente, fui para o Estado, fui secretária de Estado por oito anos. E depois, quando achei que tinha encerrado esta etapa da assistência, eu fui convidada pela ministra de Agricultura e Pecuária para atuar no mapa em um programa que pudesse reduzir a pobreza na zona rural. Porque na zona urbana, a pobreza naquela época voltou agora, depois do Covid, mas naquela época, ela tinha reduzido na zona urbana, mas não na zona rural. Retornei para cá, quando houve a mudança de presidência da República e, posteriormente, neste governo já, eu fui convidada novamente para integrar o Ministério da Cidadania, onde está localizada a política de assistência social. E, com o Covid, eu resolvi voltar para Campo Grande e permanecer por aqui. Esta é a minha carreira como profissional, muito maior na assistência do que propriamente na minha profissão. Na odontologia, eu me aposentei como professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na área de odontologia social. Sempre a minha vocação foi para o social. Candidata, e qual você considera o maior problema e desafio aqui em Mato Grosso do Sul? Nós temos vários desafios, não é um único, mas eu creio que o maior desafio desses todos no momento é propor políticas, realizar políticas que possam vir a dar esperança para as famílias. E aí eu enquadro, a primeira delas, habitação. Nós temos um déficit de habitações aí muito grande. Agora mesmo eu recebi um telefonema falando do problema em Ribas do Rio Pardo, que está trazendo um grande investimento, investimento empresarial, vai gerar muitos empregos, já está gerando muitos empregos, e as habitações que existem nas cidades não são suficientes para a demanda dos trabalhadores. Então eles estão fazendo despejo de idosos, de famílias que pagavam um aluguel justo para a cidade, que nesse momento o aluguel dobrou ou tropicou. Isso é uma realidade pessoal diante dessa transformação que está ocorrendo em Ribas. Mas ao todo nós temos um déficit de aproximadamente 85 mil habitações. E ter um teto é uma segurança para a família. Eu creio que esta é uma primeira prioridade, digamos assim, se é que prioridade nós podemos elencar em ordem. A segunda questão também é no campo social, na realidade, com a geração de empregos. Nós não podemos mais ver os nossos jovens indo embora de Mato Grosso do Sul por falta de perspectiva de trabalho. Nós tínhamos no passado e vamos vir de volta com bastante intensidade. E eu estou negociando com o candidato a futuro governador André Putinelli, para que a gente aumente essas vagas do programa Vale Universidade. A oportunidade tem que ser para todos os jovens. Seja na universidade, seja no ensino médio ou seja em cursos de qualificação diante da demanda que existe. Eu não sei se vocês sabem, mas 10 mil índios saem todo ano de Mato Grosso do Sul para fazer a colheita de maçã em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. Por que não capacitá-los e aproveitá-los em frigoríficos, na construção em ribas, em outras indústrias que virão para cá, o polo industrial que está se formando em Maracajú e a necessidade que efetivamente o Estado tem. Esse é mais um desafio fundamental, o preparo das pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho e o mercado de Mato Grosso do Sul absorver essas pessoas. Uma terceira questão, que tem que ser uma prioridade, porque o nosso Estado vai desenvolvendo e ele por si só vai gerando demandas. Nós estamos aí com uma rota bioceânica sendo construída. A ponte, o preparo das estradas e a transposição até o Chile. Quem anda por essa estrada, que vai até Porto Murtinho, percebe que não tem nada nas estradas. E como ser uma rota fundamental se ela não tem como atender as pessoas que vão circular por ela? Então, um olhar muito especial nós teremos que ter para esse lado. A agricultura e pecuária, nós vemos que nós brilhamos. Mato Grosso do Sul tem um desenvolvimento intenso nessa área, um campeão de exportações. Mas nós temos o pequeno produtor, que é responsável por uma grande parte da produção e do abastecimento das pequenas cidades. E eles precisam de qualificação. Eles precisam de acesso aos insumos da mesma maneira que um grande fazendeiro tem. E teremos que ter um trabalho intenso nessa área. Infraestrutura é fundamental. Se nós queremos que um país ande, é fundamental que ele tenha infraestrutura. Isto será olhado também com muito carinho pelo futuro governador André Putinelli, como eu creio. Mas temos outras políticas. Duas prioridades são a educação e a saúde. Ontem eu visitei um hospital em Fátima do Sul, filantrópico, que não tem dívidas, que funciona perfeitamente bem e que tem especialidades em desenvolvimento naquele hospital. Um hospital como esse absorve a demanda de muitas famílias que teriam que vir para Campo Grande. E não é desta eleição que candidatos dizem que vão priorizar a regionalização. Quando André foi governador, ele concluiu hospitais. Mas não foi suficiente o tempo para que ele pudesse dotar de todos os equipamentos. e uma questão que às vezes as pessoas não abordam, mas que eu particularmente penso que é fundamental. Como você leva um especialista para o interior? Você pode ter uma estrutura, você pode ter equipamentos, mas como levar um especialista para o interior? Então há que se ter, e André sabe disso, uma política específica para convencer o futuro médico, o especialista, para que ele possa fazer a interiorização. Somente com esses três elementos, o prédio, os equipamentos e um bom quadro de especialistas que aceitem morar nos nossos municípios, especialmente nos municípios polos, nós podemos dizer que vamos fazer regionalização. E candidata, quais pontos hoje a senhora considera como positivos aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, nós temos, nós moramos num lugar privilegiado. Quem conhece o Brasil, quem conhece as cidades, sabe que ainda por mais que nós tenhamos problemas de segurança, nós ainda temos mais qualidade de vida que muitas cidades do tamanho de Campo Grande que existem pelo Brasil. Eu creio que nós somos ricos em agricultura, eu creio que nós temos um potencial de profissionais com muita dedicação, que às vezes a gente não vê, de servidores públicos, que às vezes a gente não vê nos grandes centros, pelas dificuldades que entendem que tem de transporte, de chegar ao acesso e tudo mais. Mas eu creio que nós precisamos ainda ter mais equipamentos sociais, precisamos ainda organizar melhor a nossa rede de serviço, ampliar o número de centros de referência de assistência social para que a gente possa atender a todos, seja da zona rural, seja da zona urbana. Quem mora em zona urbana tem o privilégio de ter os serviços mais próximos, mas quem mora em zona rural não. Candidata, em um cenário em que o André e a senhora sejam eleitos aqui em Mato Grosso do Sul, qual tipo de vice a senhora pretende ser? Deve assumir alguma secretaria aqui no estado? Bom, ele se elegendo, ele é o governador e eu a vice. Só que ele sabe, e foi o pacto que nós fizemos, e ele vinha dizendo isto mesmo antes de me convidar para ser vice, que eu cuidaria do social. E eu faço com muito prazer. É uma área que necessita de uma extrema dedicação, uma humanização muito grande, o contato do técnico com a família assistida, seja por um programa de transferência de renda, seja por um problema de acompanhamento de um idoso, de uma criança e adolescente, seja na qualificação dos municípios para fazerem o seu papel. Então, eu creio que eu estarei atuante todos os dias do mandato de André Putinelli. E se eventualmente precisar substituí-lo pela experiência acumulada em todo esse tempo, e muito especialmente tendo ele como professor, eu farei esse papel. Candidato, agora falando um pouquinho de economia, no plano de governo de vocês é citado que mais de 50% da produção no estado é concentrada em apenas cinco municípios, que consequentemente acabam se desenvolvendo melhor do que os outros. Caso eleita a senhora, qual o plano para que os outros municípios, principalmente distantes desses eixos, também consigam se desenvolver economicamente? Veja, quando nós estávamos encerrando o mandato em 2014, naquele ano e no ano anterior, o André pediu que fosse feito um estudo do macro zoneamento de Mato Grosso do Sul. A região norte tem uma vocação, a região leste tem outra vocação, a região oeste outra, a região sul. E o que é fundamental é que nós sentemos com as prefeituras, com a população dos municípios, traçamos juntos o desenvolvimento para a vocação daquela região. Mais do que isso, em definindo as vocações e fazendo o encaminhamento das necessidades, nós tenhamos também a possibilidade de identificar pessoas que possam ser qualificadas para aquelas funções que vão acontecer. Como eu citei no início, hoje, até pelo próprio não preparo suficiente em termos de tempo, Ribas do Rio Pardo está passando por um transtorno, que é bom. Isso já aconteceu no passado, com três lagoas, quando vieram 15 mil famílias para cá para a construção daquelas fábricas de celuose e plantação de eucalipto. Então, o nosso marco nessa questão é efetivamente fazer o desenvolvimento de todo o estado de Mato Grosso do Sul, respeitando as suas vocações e lembrando desse macro zoneamento. Veja você, a região sul, nós sabemos que o estado do Paraná tem um número enorme de fábricas de roupas e que essas fábricas de roupas têm o chamado facções, que uma passa costura aqui, outra prega o zíper, outra faz a barra. E essas facções poderiam muito bem ocupar a região sul, se esta for a identificação pela facilidade de acesso com o estado do Paraná que desenvolve nessa área. e nós poderíamos também fazer fábricas de vestuários na região sul. A região norte já é uma região que tem um pouco mais de dificuldades, mas nós temos e já tivemos no passado polos de roupas em Jaraguari e Bandeirantes e eu creio que essa situação vai retornar. Se, efetivamente, acontecer esse trajeto da rota bioceânica com a possibilidade de mais uma estrada naquela região, toda a região norte de Mato Grosso do Sul vai ter um novo potencial. A região oeste, com o desenvolvimento do turismo, o que nós precisamos é fazer qualidade, preparar as pessoas para oferecer o melhor serviço. E é isso que o governo André Putinelli vai fazer. O polo leste, ele é todo preparado para as indústrias de celulose. E é com esse macro zoneamento que nós vamos trabalhar. Visando, não vou ser utópica de dizer que vamos conseguir tudo, mas visando atingir o máximo dos municípios de cada região e respeitando as suas vocações. Outro ponto também do plano de governo de vocês é que Mato Grosso do Sul está sofrendo mudanças demográficas. Uma delas é o envelhecimento da população. Candidata, eu gostaria de saber quais projetos vocês vão implantar para esse grupo daqui de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Nas políticas públicas e sociais, nós trabalhamos em parceria com os municípios, porque as pessoas estão nos municípios. O envelhecimento da população é uma preocupação mundial. Enquanto a Europa, os Estados Unidos demoraram 100 anos para aumentar um ano de expectativa de vida das pessoas, o Brasil aumentou a expectativa de vida das pessoas em 25 anos. Não se prepara culturalmente um povo em termos de cultura em 25 anos. E o que falta para todos nós? Nós não temos habitação para a população idosa. Quando o André foi prefeito, ele fez uma modalidade de habitação que a gente oferecia para as famílias para que no quintal da sua casa pudesse construir uma idícula, uma pequena residência, que foi denominada até a época de meu cantinho, porque aí o idoso teria o seu espaço, mas não deixaria o seio da sua família. Porque o idoso tem as suas particularidades. Ele quer sossego, ele quer o seu lugar para fazer o crochê, mas ele precisa dar atenção à família. O que nós temos que preparar? Isso é um grande desafio. Não é de Mato Grosso do Sul, mas é de todo o Brasil e, quiçá, do mundo. A nossa expectativa de vida aumentou e as famílias não têm preparo suficiente para cuidar dos seus idosos. Nós precisamos aumentar os cursos de qualificação para ter cuidadores, pensar em creches-dia para os idosos, veja bem, para aqueles que queiram participar desses projetos para que eles possam se desenvolver, ter enfermeiros, fisioterapeutas. E isso nós não podemos desenvolver pelo Estado, mas nós podemos participar no financiamento e preparar os municípios para que eles realizem. Habitações para idosos, isso é um dilema. Hoje é discutido no mundo inteiro se nós devemos fazer conjuntos habitacionais para idosos ou se nós devemos fazer nos conjuntos habitacionais algumas residências para idosos. Porque há quem diga que se você fizer um conjunto habitacional para idoso, você está isolando esse segmento da população. O certo é que faltam habitações para idosos com a acessibilidade suficiente para que eles possam ter dignidade nos dias da sua vida. O benefício de prestação continuada hoje repassa um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e isso é um benefício da assistência. Muita gente se engana que é previdência, mas não é. É assistência social. Mas o que nós vemos? Que dentro da família os filhos, os netos se apropriam do direito do idoso. Então os centros de atenção aos idosos devem existir para exatamente acompanhar essas famílias e cuidar dos direitos dos idosos. Mas isso nós vamos realizar em parceria com os municípios. Outro ponto citado no plano de governo de vocês é sobre o desenvolvimento de um ensino técnico baseado nas demandas do mercado. Você poderia explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar essa integração caso você e o André sejam eleitos? Exatamente. Eu já passei algumas etapas aqui como gestora onde analisando os dados a gente via que se fez um curso de lapidação numa cidade que não tem pedras e não tem pedras preciosas. Não é que essa pessoa ela não vai ter utilidade o curso que ela fez. Ela pode mudar para uma cidade de Minas Gerais que tem muita especiaria de pedras para realizar e colocar o seu conhecimento ali. Mas nós, a demanda que nós temos é urgente e nós precisamos preparar as pessoas para as vocações que as regiões tiverem. Isso acabei de citar. O turismo. Nós precisamos preparar a rota do turismo e essa rota do turismo nós conhecemos a rota tradicional. Bonito, Pantanal, mas o Mato Grosso do Sul é potencial em turismo. A região leste tem muita coisa, a região norte tem muita coisa e a região sul tem. Então, junto com o município e com a sua população, seja junto com o ensino médio, a qualificação, seja só capacitação na área do trabalho, nós vamos mapear essas necessidades de cada região, de cada município e tentar levar a esses locais a qualificação que eles precisam para que possam atender melhor, seja na área de serviços, na área de indústria ou até mesmo na zona rural. Candidata, vocês também falam no plano de governo que pretendem criar formas inovadoras de trazer a população para a construção de políticas. Quais tipos de formas seriam esses? Nós temos que nos aproximar da população e discutir com ela. Isso é uma prática que o André tem muito. Ele constrói as políticas, ele insere nas políticas exatamente aquilo que a população necessita. é um exemplo básico, vocês não chegaram a ver isso, mas os mais antigos sim. Não se fazia conversão à esquerda na Mato Grosso. Uma olhada do prefeito André, ele mandou abrir acessos para conversão à esquerda. É esse o jeito que o André tem de governar, sentando com a comunidade e ele aproveitou todo esse tempo de caminhada antes da convenção e até mesmo depois para ouvir a população. Para esse plano de ideias mestras ser, neste plano de ideias mestras, ser enxertado aquilo que a população necessita, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da indústria. Certo. E candidato, vocês também citam os refugiados que fazem parte da população aqui de Mato Grosso do Sul. Quais políticas públicas, ações sociais que vocês devem implantar? O Brasil tem uma legislação própria para refugiados. E na medida que eles entram no nosso país nesta condição, eles serão cidadãos como cidadãos brasileiros. Eles necessitam de uma atenção maior em determinadas áreas? Necessitam. Nós temos... No passado tivemos muito fluxo de imigrantes libaneses, portugueses, mas agora, recentemente, nós temos recebido dois segmentos de refugiados de uma maneira mais forte. Podemos dizer até três. mais especialmente os venezuelanos, os haitianos e também a gente tem recebido sírios diante do conflito que existe lá na Ásia. Esses segmentos, na medida que eles são inseridos na nossa sociedade, eles têm direitos e garantias como qualquer cidadão brasileiro. Eu sei que, hoje, no Estado, existe um núcleo para imigrantes que vê essa tensão, se preocupa com a questão da documentação, e nós temos que potencializar esse serviço e também qualificá-los aí não só para a especialidade que eles vão atuar, mas também na língua. E, para isso, nós vamos contar com vários segmentos da sociedade civil que já atuam nessa área para potencializar essas pessoas. Por exemplo, o haitiano, ele fala fluentemente o francês e o inglês, mas ele não conhece o português. Então, ele precisa ser inserido na escola para aprender a nossa língua, para poder trabalhar como qualquer cidadão brasileiro. Esse núcleo será potencializado e nós buscaremos qualificações específicas para que eles não sejam discriminados em Mato Grosso do Sul. Muito bem. Candidato, agora o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, para a gente finalizar, o último ponto que é citado também no plano de governo de vocês é em relação ao combate da violência no seu nascedor, como vocês mesmos citam. Você poderia citar uma política ou uma ação que vai ser desenvolvida, caso vocês sejam eleitos? Olha, essa questão da violência, ela é tão grave, a começar pela criança e o adolescente. E depois com a mulher, as questões de violência em relação à mulher. A questão de violência no trabalho, com ainda citações que nós temos de trabalho escravo, que muitas vezes os fiscais do Ministério do Trabalho identificam. Combater a violência no seu nascedor é trabalhar a educação, desde a mais tenra idade. Nós sabemos que o ensino fundamental é uma responsabilidade do município, seja a educação infantil, seja o ensino fundamental com pré-escola e até o nono ano. O que é responsabilidade do Estado é capacitar a educação também dos municípios para que ela possa exercer esse papel e o Estado ter prontamente serviços para atender essa comunidade. Mas não se pode dizer que isso exclusivamente resolve a questão. a pobreza e a violência, ela começa muito pela falta de estrutura existente num lar. E a estrutura, a falta de estrutura existente num lar começa quando o pai está desempregado, a mãe está desempregada, não há o alimento para os seus filhos. Então efetivamente nós temos que trabalhar muito com essas famílias, ter serviços adequados para atendê-las e saber os encaminhamentos necessários para esse serviço. Isso é preventivo, isso não é curativo. O curativo é efetivamente ter uma segurança em nosso Estado que atenda prontamente. O nosso candidato a governador tem afirmado e trabalhou muito nisso no seu tempo que foi governador, numa segurança com limite zero. E nós vamos buscar isso. Agora toda a base da violência está na educação e vamos investir maciçamente. Muito obrigada pelas respostas, pela conversa Tânia. E agora a gente vai para as considerações finais que você tem um minuto livre para falar. Antes de mais nada eu quero agradecer ao MediaMax que dá essa oportunidade ao Vice. Eu me lembro que há quatro anos atrás o MediaMax foi pioneiro em fazer o primeiro debate com o Vice. e hoje nos dá mais essa oportunidade. Eu convido a vocês a acompanhar o candidato a governador André Putinelli pelas mídias, a me acompanhar também pelas mídias, a saber que nós já temos essa experiência, mas todos os dias aprendemos mais. E convido a você a escolher o 15 como seu candidato ao governo do Estado. O que podemos prometer a vocês? Trabalho, trabalho e trabalho. É isso que sabemos fazer e é isso que queremos oferecer a todos vocês. Muito bem. Muito obrigado candidata. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Esse é o MediaMax Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.